Vamos nós, bola rolando na penúltima rodada da fase Gilson Júnior, perseguido pelo Diego Torres, conseguiu o cruzamento na grande área, Mário Sérgio No chão com o Rafael Tavares, acelera o jogo pela direita com o Patrick Tenta o cruzamento, na entrada da área, Diego Torres caiu, o árbitro marca pênalti Robinho, passa o Kevin, Robinho fez a proteção Bom cruzamento, Mário Sérgio Gol, gol, gol Gol, gol, Mário, Super Mário É do Pai Sandu Assistência de Robinho, cruzamento com a perna esquerda, Mágico Mágico cruzamento de Robinho Boa jogada do Robinho, recebendo bola pela direita com espaço, cruzou por baixo, Mário, Mário Observação na esquerda do Renan Castro, recebe com liberdade, cruza na grande área, o toque Bolte, Diego Torres autorizado, levantamento fechado O rebote do Igor Bolte, bateu mal, bola vai entrando, Gol Acelera o batacante, camisa 7 do Amazonas, Sasá se movimenta, Igor Bolte vai pra cima, tentou de fora, o chute, Gol, Gol, Gol Gol, 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 Igor Bolte, Bolte é o nome dele, rápido, o raio, conseguiu acelerar no contra-ataque, foi sozinho, trouxe a bola, levou até a entrada da grande área Aquele problema de perder a bola no meio do caminho, lá vai o Amazonas Olha o Sasá, 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 minutos, 1x1 é o placar, Renan Castro, lançamento na grande área, Igor Bolte chegou, Sasá, Gol, Gol, Gol Gol, 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 Gol do Amazonas, Gol do Artilheiro, Gol do Capitão, Sasá, 17º gol dele na competição, se bobear Resposta do Paissandu, bola do Edilson, na entrada da grande área, cruzou, pintou, empate, passa Olha a chegada mais uma vez do Amazonas pela direita, do Igor Bolte, recebeu no fundo, cruzamento, Diego Torres pegou de primeira Do Botafogo, cruzamento na área, escanteio, Robinho cruzou, rebote de primeira, desviou, defesaça Que entrou no segundo tempo, assim como o Giovani, que recebe essa bola com a perna esquerda, boa bola, Mário Sérgio Até 4 de jogo, no bate, rebate, melhor para o Jackson, a bola vai sobrando, Vinícius Leite Na esquerda tem Levi, vem 4 contra 3 do Amazonas, Levi está na cara do gol, invadiu, bateu Termina o jogo na equipe do Paissandu, perde para o Amazonas, 1 para o Paissandu, 2 para o Amazonas Vitória da onça, pintada em pleno Mangueirão, terceira vitória, seguida na equipe de Manaus Pulando para 9 pontos na tabela de classificação, adiando o sonho do Paissandu em acesso E preocupando cada vez mais agora o torcedor que estava É... E aí... E aí...